Hoje é o dia, minha barriga tá até doendo. Hoje é o dia que nós vamos testar a força. Porque tem tempo que eu não testo força, nenhum exercício. Não tô agachando mais, então não tem tempo que eu testo força no agachamento. Não tem levantamento de terra, tem tempo que eu fazia uma... Tô assim, eu já vim assim, estômago doendo e brulhando, cara. Medo. Eu saí de casa já orando, concentrando, já visualizando os tantos de peso que eu vou ter que colocar. O medo não é medo de falhar. Passar aquela ansiedade, tipo assim... Eu vou conseguir fazer essa bosta. Então a concentração hoje tem que ser 100% o tempo todo. O corpo, a música, a alma, tudo. Porque agora eu vou lançar um foguete. Mil coisas pode dar errado, mas tem que tudo dar certo agora, hein? Senão o foguete explode. Tudo, tem que tá tudo em ordem agora. Os planetas vocês têm que alinhar. Bora, vai. Você pode fazer. Quer cimento ainda? Tô de boa. Tô tranquilo. Só tá um pouquinho minha barriga, meu estômago. Tá dando a vantagem do chichito. Tudo, tudo, tudo. Tô tranquilo. 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 Não sei se. Tô com ódio no coração, acho que essa bosta vai subir hoje Me dá tanta raiva Porque a música começou a parar de tocar, começou a tocar outra música Caralho, tapezeira buscando, cara A raiva que me deu Agora eu subi, você viu, tranquilo, né? De boa Por causa do ódio que eu tava aqui agora A música atrapalhou Deu raiva agora Nem senti essa bosta Tem que ter ódio no coração, senão não sobe não A próxima vai ser uma repetição máxima de 300 libras Nunca fiz, nunca tentei, nunca peguei esse tanto de peso Você tá confiante? Tá confiante Agora, depois dessa raiva que eu fiz ali Fiz, mano, né? Vamos matar esse peso no dente, em nome de Jesus Amém Amém Penúltima série dela antes de tentar uma repetição máxima 110 libras Agora é o momento esperado Testar mesmo, testar mesmo uma repetição máxima Tô com o estrombo doendo Com o entrode no coração Não vou pensar em nada agora Hora da vontade de perder Hora da vontade de fazer tudo Fiz ouro Mano E ai Tão Tão Eu não foi perfeita porque eu tava com vontade de pegar tá com vontade de cagar vão sério na hora que deu agarradinha se eu quis pegar o que não pode dar se não o peso cai eu penso assim pô vai agarrar mas eu já tô aqui eu tenho que continuar era para ter sido melhor do que foi eu achei essa não dá vontade de pegar minha barriga no estômago tá embrulhando mas levantei nunca nem tentei pegar uma questão de peso é o bicho é o mesmo hein doido do que 300 libras para sua vez 115 libras para estar ali agora né e tem que entrar no espírito de eu tô um pouquinho tem que entrar no espírito agora não é para pensar você tirou é assim ó vou fazer respirei se você pensar no peso já é óbvio vai dar bom dia sua avó vai ou não vai vai acho que vai não vai dar não tô namorando é com o mutante né eu não moro com pouca bosta não hein não fica me amicina e aí just get the fuck on my face on top não just work harder than you to be able to say they use to talk down on me now hora never show me now it's you the man when i'm home my me me não tá pesado não tá pesado a minha opinião foi mesmo não é porque minha garganta seca se eu não respirar ali na hora que eu pegar o peso meu coração tá assim ó eu tô um pouco nervosa eu acho que se dá conta só que eu vou bater com o coração de verdade o pariu vamos lá my high school's house wish that they could talk I don't live a life like y'all's I ain't got a boss said I wouldn't now I do small town can't got global shoes but with me I'll fuck with you if not don't get shake and fuse took me about 20 minutes no one's ready I don't know oh I'm a little nervous because I know that I'm a little high so many times my mind is telling me that I don't know I don't know it's not the weight it's my mind I'm so excited I'm scared I'm scared I'm scared when I get the weight I'm scared I'm scared I'm scared but when I'm there my weight falls it's right but I know I'm scared você aí aí bem aí pode ter certeza de uma coisa que eu vou pegar esse peso com dente e eu vou mostrar pra vocês que eu sou capaz e se eu sou capaz você também é capaz homem mulher menina criança qualquer coisa que tiver menos o vídeo aí você é capaz não sei quando aprendi a lidar com esse tipo de situação mas mesmo assim é igual termina de namoro mesmo quando você termina você fica triste mesmo o cara sendo um cara ruim, te trata mal, mas quando você termina você ainda fica triste hoje foi o dia né testa a nossa força mas o atleta vai ter outra chance ainda complicado eu já vim assim já visualizando o peso subindo não eu já vim totalmente ao contrário eu vim tipo assim tranquila nem nem coloquei uma música doidona no carro eu já vim toda errada é muito ruim é muito ruim você não dá conta de fazer uma coisa que você é suposto fazer que a gente vai fazendo um programa para poder levantar esse tanto de peso e eu não falhou hoje né e eu falei que tipo assim como tá nós dois ele conseguiu aí eu não consegui querendo ou não a felicidade dele não foi tão grande eu acredito né não tem graça porque eu ia ter conseguido por completo se você também tivesse conseguido é mentira é mentira então o que você tem a dizer aí? eu tenho a dizer que esses dias acontecerão e é triste porque eu tava o peso ali assim no meio agora eu falei vai subir vai subir e ai vai dar não meu cotovelo dá uma tremidinha uma coisinha uma coisinha errada um vento que passa errado na minha orelha não dá certo a música parece que não tava a música certa ai uma bosta mas é aquele negócio a gente tá aqui pra errar mesmo a gente tá aqui pra não conseguir mesmo e eu vou morder esse peso eu prometo pra vocês vocês vão ver vou mostrar eu mordendo ele todo mas esse é o vídeo de hoje se você gostar se você gostou deixa um joia se você não gostou deixa um joia também deixa um joia pra fortalecer e dar força mais a essa garota pra próxima vez ela conseguir levantar essa bosta desse peso eu prometo que eu vou conseguir senão meu nome não é jasmin um beijo pra Ivan Vicente Ivan Vicente muito obrigada por você tá gostando e compartilhando nossos vídeos você é um bichão mesmo não se esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais que são BelaBiCV vai ver se eu tô na academia tô brincando é só BelaBiCV BelaBiCV vai ver se eu tô na academia um beijo um queijo alô caralho que raiva vai essa porra que pariu que raiva vou procurar meu psiquiatra ai que bosta que pariu viu que tipo que tipo brinca viva não então já tem e as quando Obrigado.